Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando o Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, nós vamos produzir um olhar sobre o Ministério Público e o Terceiro Setor, com Flávia Merlini e Mariana Cruchin. A Flávia Merlini é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela é responsável pelas fundações aqui na nossa capital. A Mariana Cruchin é advogada, sócia da consultoria Cruchin e Vilela Advogadas. Ela atualmente é membro da Comissão Especial de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. E também é colunista do observatório do terceiro setor. Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Obrigada, Joel. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É uma honra estar aqui. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Flávia. Além da entrevista, nós teremos no programa de hoje a coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje com a Bruna Canezinho, que é comunicadora social e responsável pela Central Unidais do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos ao longo de uma reportagem direto de Nova York, da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre a repatriação de brasileiros no Líbano. E, claro, para dar uma descontraída no nosso programa, um momento musical, uma música escolhida por uma das nossas duas convidadas. Bom, o terceiro setor fica entre o mercado e o governo. Ele é formado por organizações que desenvolvem projetos sociais, que prestam serviço de interesse social, sem visar lucro. Mariana, essa definição é perfeita ou você acrescenta mais alguma coisa? Não sei se existe definição perfeita, mas acho que ela contempla as principais características das organizações do Terceiro Setor. Flávia, vamos começar falando um pouco do trabalho que você realiza na curadoria de fundações. Bom, vamos lá, Joel. Obrigada mais uma vez por estar aqui, pelo convite de participar desse programa. Bom, eu estou à frente da promotoria de fundações da Capital desde julho de 2023, quando eu assumi um dos cargos, são dois cargos. E a partir de abril de 2024, com a aposentadoria da colega que era titular do cargo, eu passei a assumir os dois cargos. Então, hoje eu faço a fiscalização de 300 fundações daqui da Capital. Só da Capital, na verdade. É a única promotoria de justiça especializada do Estado de São Paulo. As demais promotorias no interior, que tratam das questões relacionadas à fundação, sempre tem alguma outra atividade vinculada à promotoria. Aqui na Capital é somente promotoria de justiça de fundações. 300 fundações. 300 fundações. Qual a estrutura que você tem para ver lá as fundações aqui, só na Capital? Então, aqui nós temos um quadro de funcionários, um cartório próprio. Nosso quadro precisa ser, com certeza, expandido. Mas, enfim, as meninas, as funcionárias hoje que estão lá no setor, elas trabalham duro para dar conta da demanda, né? De todas as fundações. Temos quatro oficiais de promotoria, dois analistas jurídicos e um auxiliar de promotoria. Nosso cartório e dois cargos de promotor de justiça. Temos um quadro também, um quadro de funcionários da contabilidade, que é o Nat Fund, que é toda a prestação de contas vai para esse quadro de funcionários contabilistas, né? Que eles analisam as prestações de contas a mais das fundações. Ô, Mariana, você que é doa no terceiro setor, a droga está na OAB também, na comissão especial. Nesse tempo que você trabalha junto ao terceiro setor, quais as principais dificuldades que surgem com as fundações no seu trabalho, com dessas organizações? Olha, as fundações são, segundo o mapa das OSCs, algo em torno de 1,5% do total de organizações sem fins lucrativos no Brasil. Então, apesar de, claro, ter, imagino que ter 300 fundações sob seu vilamento, etc., seja algo grande. Mas, se a gente for olhar para o universo de organizações no Brasil, é ínfimo o número de fundações. Então, talvez, uma dificuldade nesse sentido é de a gente poder expandir essa forma de organizações, né? Porque tem um estímulo muito maior para se criarem associações, mas o modelo fundacional, ele é sólido, ele tem uma sustentabilidade maior, porque tem uma afetação de patrimônio quando você cria a fundação. Então, acho que pensar formas de desburocratizar essa fiscalização para que a gente consiga ter um universo maior de fundações com objetivos sociais importantes, acho que é um desafio, assim. Nós somos um instituto, Instituto Observatório do Terceiro Setor. Qual é a diferença entre instituto e fundação? Então, o Instituto, ele permeia a questão das associações, né? Que é uma organização de pessoas para uma finalidade. Já a fundação, ela é um patrimônio destinado a uma finalidade. Então, ele é mais burocrático justamente por causa disso. Que o instituidor de uma fundação, ele não está ali para o resto da vida para gerir a fundação. Daí a importância do, daí o papel do Ministério Público, tem uma, tem uma, toda uma dotação patrimonial visando atingir uma finalidade que quem instituiu não está ali mais. Muitas vezes está, mas a ideia é imortalizar em torno de uma, de uma causa, né? Das causas, evidentemente, definidas no Código Civil, né? E ela tem um pouco mais de burocracia mesmo, por conta da, por conta da quantidade de interesses que ela, que ela movimenta, que ela zela, né? Então, assim, não tem essa questão da, por exemplo, da associação, de ser um pouco mais informal. De ter as pessoas que instituíram aquela associação lutando pelo seu ideal. Na fundação já não tem mais isso. E daí é o papel do Ministério Público. Então, exige-se muito mais requisitos para a instituição de uma fundação, por exemplo, um estudo de viabilidade financeira, um relatório de atividades, como aquele patrimônio, uma pessoa que quer instituir agora, por exemplo, uma fundação, como aquele patrimônio vai atingir aquela finalidade que ela está querendo. Nós temos casos, assim, na promotoria de justiça que a pessoa tem um ideal e não tem patrimônio e fala que vai conseguir o patrimônio para o desenvolvimento da atividade. Isso não é definição de fundação. Então, é por isso, Mariana, apesar de ser um e meio só das organizações, acho que em termos econômicos é muito maior que isso. Essa exigência, essa burocracia, como você mesmo disse, acaba inibindo, né? As pessoas criarem uma fundação. Porque é mais fácil criar um instituto. Por exemplo, o Instituto do Observatório é também um conselho. Nós temos toda uma preocupação de reunir esse conselho periodicamente para contar as atividades que estão desenvolvidas no observatório. Mas eu percebo que isso, o fato de se exigir muito na burocracia, acaba inibindo a criação de novas fundações. Então, eu não diria, Joel, que seria uma burocracia, mas eu diria que seria um cuidado, né? Para não ter essa, enfim, vulgarização da fundação sem que seja, e que não seja desempenhado um trabalho sério. A gente tem várias fundações aqui que, no final dos contos, nós tivemos que extinguir. Porque, justamente por não ter atingido a sua finalidade, ou por não ter patrimônio, para continuar com aquela finalidade inicial. Então, eu diria que a burocracia, palavra em primeiro lugar utilizada pela Mariana e depois adotada por mim, mas eu diria que seria, assim, seriam exigências legais para que esse nicho do terceiro setor não se vulgarize. Essa palavra, realmente, ela contém um tom, acho que, crítico, mas eu quis dizer, assim, que, realmente, as fundações, elas têm essa... É importante que haja essa cautela, esse velamento, né? Como diz a lei, pelo Ministério Público, para que, realmente, esse patrimônio atinhe, o patrimônio que está lá na fundação, colabore para que os objetivos sociais ali, previstos, sejam alcançados. Então, isso daí é fundamental. Mas, existe... Existem várias formas do Ministério Público atuar junto com as fundações, né? E, às vezes, algumas promotorias atuam de uma forma mais consertada com as fundações, buscando apoiá-las na consecução desses objetivos, e alguns são mais... Com esse olhar mais de fiscalização, e, às vezes, essa fiscalização acaba sendo... Abrangendo, sei lá, as prestações de contas de uma forma tão totalizante que acaba assustando, mesmo, mais pessoas para investirem nessa forma de atuar no mundo, né? De afetar seu patrimônio para uma causa pública, social, etc. Então, mas, inclusive, a doutora pode até falar mais sobre isso. Acabou de sair o Conselho do Ministério Público, uma norma que meio que busca homogenizar a atuação do Ministério Público sobre as fundações no Brasil. Faz um mês essa norma foi editada, e aí acho que isso pode ajudar também a desburocratizar, a facilitar esses processos de fiscalização, que são, sim, super necessários. Olha só, ela, além de justificar o fato de usar o termo burocracia, Flávio, ela colocou na nossa conversa um aspecto muito interessante. A linha do Ministério Público é fiscalizar só, ou é colaborar com as fundações para que elas tenham condições de cumprir toda a legislação vigente no país. Mas eu quero te ouvir, depois de dar uma informação importante a você que nos está acompanhando aqui na Rádio Brasil Atual. O Observatório do Terceiro Setor tem um novo espaço. é a voz das ONGs. Ele tem o objetivo de viabilizar as pequenas e médias organizações, que são a maioria do terceiro setor, facilitando a divulgação de seus projetos. Para saber mais, acesse o nosso portal observatóriotrissetor.org.br. Bom, chegou agora o momento dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Diretamente da redação, Lucas Neves tem as informações. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor. E agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Fórum debate sustentabilidade e inovação no setor agroalimentar. No Haiti, quase metade da população sofre com fome aguda. Startup brasileira desenvolve baterias para veículos voadores com apoio da FAPESP. Instituto Amigo do Leão e Prozas lançam portal de transparência para a gestão de recursos dos fundos da infância e do idoso em Santa Catarina. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatóriotreissetor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Um abraço e até a próxima semana. Obrigado, Lucas Neves. Você volta na próxima semana. Vamos continuar com mais informações. Agora, da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A Agência da ONU para Migrações apoia a repatriação dos brasileiros lá no Líbano. A Ana Paula Moreira, direto de Nova Iorque, tem as informações. Notícias do Mundo com a ONU News. Com a escalada do conflito no Oriente Médio, a Agência da ONU para Migrações, a OIM, uniu-se ao governo brasileiro para salvar vidas e proteger pessoas em movimento no Líbano. No Brasil, a agência também está trabalhando com organizações parceiras para apoiar quem é repatriado. Entre as contribuições estão a entrega de assistência, serviços e proteção a pessoas deslocadas internamente e o apoio às autoridades locais e parceiros. De acordo com dados do governo brasileiro, já foram resgatados mais de 2 mil brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano. O Brasil abriga a maior comunidade de libaneses no mundo. E muitos libaneses que moram no Líbano, em áreas como o Vale do Beká, têm dupla nacionalidade. A OIM no Brasil está ajudando na recepção as pessoas que chegam com entrevistas para avaliar necessidades de proteção, documentação, assim como acompanhar até o destino desejado. A agência da ONU também atua com as redes públicas e privada para atendimentos de integração, entre outros encaminhamentos que possam ser posteriormente identificados. A ação é similar à de novembro de 2023, quando a OIM apoiou o governo federal na repatriação de brasileiros que estavam na faixa de Gaza, construindo operações e logísticas para o movimento e desembarque no Brasil. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Uma importante iniciativa do governo brasileiro na defesa dos direitos humanos. Bom, vamos voltar no bloco anterior, a Mariana deixou uma provocação para a Flávia a respeito da atuação do Ministério Público. Ele é mais punitivista ou ele constrói a partir do cenário, das dificuldades que tem as fundações e contribui para que elas cumpram a legislação vigente? Flávia. O Ministério Público tem esses dois papéis. Na verdade, o Código Civil não fala que o Ministério Público fiscaliza, ele fala que o Ministério Público faz um velamento. Então, o velamento das fundações significa não só fiscalizar, mas também acompanhar as fundações. Eu costumo dizer, peço até uma licença poética, para dizer que o Ministério Público, a gente, na sua atividade de velamento, somos responsáveis por manter a vela da fundação acesa. Então, é essa que é a atividade de velamento do Ministério Público. Vai muito além da fiscalização. E, já colocando, introduzindo a resolução 300 mencionada pela Mariana, a resolução diz que o Ministério Público tem que ter um olhar resolutivo na sua atividade de velamento. Então, não sei, eu acredito que eu defini bem o papel do Ministério Público, o meu desafio de todos os dias na promotoria de fundações. Mariana, estendendo a provocação que você fez no bloco anterior, essa coisa da punição está tão fragante, por exemplo, nesse ambiente do terceiro setor, que até o Tribunal de Contas quer avançar um pouco e fiscalizar as fundações, principalmente as fundações de apoio de direito privado. Tem uma proposta de emenda à Constituição no Estado de São Paulo. Ali, pela OAB, a gente fez até uma nota técnica se posicionando, a presidente se posicionando contrária ao texto da proposta, porque o Legislativo aqui em São Paulo tem a ideia de que o Tribunal de Contas, que é o órgão que controla os recursos públicos, teria que fiscalizar as fundações como um todo, as fundações de apoio às universidades e às instituições de ciência e tecnologia e as fundações todas privadas. Mas isso é uma absolutamente inconstitucional e, na minha opinião, não faz sentido nenhum, até porque justamente a gente já tem a promotoria de fundações que faz esse acompanhamento e o Tribunal de Contas tem um papel de olhar para o recurso público quando ele é utilizado pelas fundações, né? Mas as fundações são de direito privado e esse regime de direito privado, ele é mantido mesmo quando as fundações fazem trabalhos em parceria com o poder público, né? Então, existe aí uma certa disputa desse... de quem que vai fazer essa fiscalização e esse acompanhamento das fundações e eu acredito que a norma já está muito clara e o papel é da promotoria, enfim... É, a pergunta que se faz, Flávia, até eu, antes de começar o programa, eu mencionei com a Flávia, eu participei de um evento na Faculdade de Direito da USP, que ela estava palestrando, e a gente percebeu, né, o avanço do Tribunal de Contas, né, no trabalho que já é realizado pelo Ministério Público aqui em São Paulo. Eu queria a tua opinião sobre isso, Flávia. Joel, Mariana, bom, eu entendo que não é um avanço e nenhuma inconstitucionalidade. Na verdade, as fundações, isso eu poderia fazer um EAD de dois anos aqui para explicar as categorizações, né, as categorias, os tipos de fundações. Tem fundações públicas, tem fundações privadas, né? As fundações públicas, evidente, isso é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, quanto a isso não tem qualquer discussão. Nas fundações privadas, nós temos fundações privadas que manejam recursos públicos e fundações privadas que não manejam recurso público. Nas fundações privadas que manejam recurso público, essas fundações, sim, elas têm que prestar contas para o Tribunal de Contas. Por quê? Porque elas recebem recurso público do governo, do Estado de São Paulo, do município, da União. Então, por conta disso, é que o, desculpe, é que o Tribunal de Contas faz a fiscalização da prestação de contas dessas fundações, apenas da prestação de contas, né? Agora, as fundações de direito privado, que não manejam nenhum recurso público, essas, sim, prestam contas para o Ministério Público. Então, por exemplo, as fundações que estavam lá no dia do colóquio de fundações de apoio, que o Joel participou, a fundação, a faculdade de medicina, ela é uma fundação que ela maneja recurso público. Então, a prestação de contas dela tem que ser para o Tribunal de Contas, né? Essa questão da invasão do Tribunal de Contas na esfera do Ministério Público, na verdade, não existe essa invasão. Porque está muito bem delineado que as fundações que recebem verba pública prestam contas para o Tribunal de Contas, ao passo que as que não recebem, prestam contas para o Ministério Público. E a Resolução 300 deixou isso bem claro também. A Resolução, ela fala que caberá ao Ministério Público o velamento das fundações de direito privado. E exclui da prestação de contas do Ministério Público, aliás, exclui do velamento as fundações que prestam contas para o Tribunal de Contas, né? Então, tem essa distinção. O que a gente fica pensando, quem está nos ouvindo, inclui eu, talvez a Mariana, é com as fundações de direito privado, que só são fiscalizadas, né? Veladas pelo Ministério Público, e que, em determinado momento, assinam um contrato com o governo, seja municipal, estadual ou federal. Só neste projeto que é fiscalizado, ela é fiscalizada no seu funcionamento inteiro. É muito importante isso, porque tem fundações que, eu dou um exemplo, né? Podemos dar um exemplo aqui, que tem dois, três projetos, né? O faturamento total dela no dinheiro público, que é importante ser fiscalizado, e o Ministério Público faz isso. Por que tem que ter a gerência do Tribunal de Contas, né, Mariana? Eu queria te ouvir. É, eu entendo que o Tribunal de Contas, sim, tem que fiscalizar, mesmo as fundações privadas, tudo aquilo que diz respeito aos recursos públicos. Com certeza tem, e aí acho que não há mesmo uma invasão, nada disso. Mas, aí a doutora me corrija se eu estiver errada, mas a Resolução 300, ela exclui do rol de controle do Ministério Público as fundações públicas e as fundações privadas. Elas, mesmo quando elas estão utilizando recursos públicos, elas não deixam de ser privadas. Então, elas, sim, têm que prestar contas absolutamente para o Tribunal de Contas naquilo que diz respeito a esses recursos públicos, mas a prestação de contas global dela, né, em suas atividades privadas, etc., eu acho que não caberia ao controle e à fiscalização do Tribunal de Contas, e sim no regime normal de controle do Ministério Público. É, é um duplo velamento, né, eu diria, porque, apesar da resolução, né, no seu artigo 2º, inciso 1º, ela disciplinar, ela fala que é atribuição, né, de cada ramo ou unidade do Ministério Público velar pelas fundações de direito privado, nacionais ou estrangeiras, que atuem no respectivo território estadual ou distrital, exceto as fundações públicas de direito privado com contas prestadas ao respectivo Tribunal de Contas. Então, que é esse caso, né. Só que essas fundações públicas de direito privado que prestam contas para o Tribunal de Contas pode ter atos dessas fundações que não sejam só prestação de contas, porque o Tribunal de Contas, ela vai analisar a... Ela não vai fazer o velamento da fundação, ela só vai analisar as contas. Então, tem atos produzidos pela fundação, diuturnamente, que passa ao largo do Tribunal de Contas, porque não é a função constitucional do Tribunal de Contas fazer outra espécie de velamento. Então, eu entendo que, nesses casos, ainda continue a ser feito um velamento por parte do Ministério Público. Por exemplo, vou citar aqui uma fundação muito séria que está nessa situação, que é a Fundação Padre Anchieta. É uma fundação com finalidade cultural, mas é uma fundação pública de direito privado, que ela presta contas para o Tribunal de Contas, mas ela é instituída mediante escritura pública. Faço uma correção. Ela tem um decreto. Ela foi instituída por um decreto estadual e ela presta contas para o Tribunal de Contas, mas todos os dias ela produz certos tipos de atos que podem ser velados pelo Ministério Público, como, por exemplo, a eleição do seu conselho curador, do seu conselho fiscal. Então, esse ato, o Tribunal de Contas, ele não analisa, porque isso está fora da atribuição constitucional ao Tribunal de Contas. E quem que vai verificar a legalidade disso? Aí eu entendo que há um espaço para o velamento por parte do Ministério Público. Agora, tem fundação, por exemplo, eu até citei como exemplo no colóquio, a Fundação SEAD. A Fundação SEAD, ela é instituída por lei e todos os órgãos, todos os membros que compõem os seus órgãos diretivos são escolhidos pelo governador do Estado. Então, não sobra nenhum aspecto para o Ministério Público ver lá, porque se é o governador que nomeia os dirigentes e o seu estatuto social é feito por lei, então já tem um controle interno, eu diria, o controle interno do Poder Executivo Estadual sobre aquela fundação. Então, não precisa do controle externo do Ministério Público. A governança dessa fundação é feita pelo próprio governo. Mariana? Não, eu estou totalmente de acordo. Essas são as fundações públicas. É que a gente tem bastante a fundação privada, de direito privado, e que atua também em parceria com o Poder Público. Mesmo as fundações de apoio, as universidades, muitas delas são fundações privadas, não instituídas pelo Poder Público. E aí que acho que essa PEC que a gente mencionou aqui, ou mesmo casos em que tem essa dupla fiscalização, falando dessas fundações privadas de direito privado, que não são instituídas pelo Poder Público, mas que têm um forte relacionamento. É porque elas acabam recebendo recurso público. Então, daí porque a fiscalização, na verdade, a prestação de contas, não diria nem fiscalização, porque fiscalização é uma palavra genérica e a gente já está num grau um pouquinho mais avançado. Mas eu diria que a prestação de contas dessas fundações, que é o caso, por exemplo, da Fundação Faculdade de Medicina, ela é feita para o Tribunal de Contas, ao passo que todos os seus atos de velamento, por ser privada, e foi uma fundação instituída por escritura pública e não por lei, e a escolha dos seus órgãos, são feitas pelas reuniões de conselho curador. Então, essa parte do velamento, que não é de prestação de contas, é toda feita pelo Ministério Público. Vamos supor, por exemplo, essa fundação, ela quer vender um imóvel. Para quem que ela tem que pedir autorização? Para o Ministério Público. Para o Ministério Público. Por quê? Porque ela é uma fundação de direito privado. Mas ela vai prestar contas de quem da venda desse imóvel? Até eu citei esse exemplo no colóquio, porque estava tendo um brainstorm lá, a respeito de... Se é uma fundação de direito privado, tem que ser todo do Ministério Público. Mas o Ministério Público, então, vai ter que fiscalizar o dinheiro público que a fundação recebe, só pelo fato dela, no nascedor, ser privada? Eu entendo que não. Daí eu entendo que alguns atos têm que ser fiscalizados pelo MP, outros pelo Tribunal de Contas. Outros pelo Tribunal de Contas. E aí, o Tribunal de Contas até teve um palestrante, o doutor Flores Valdo, ele falou sobre essa questão de ser tudo do Ministério Público. E agora, como o Tribunal de Contas, que a parte do Tribunal de Contas seria só a do público. Agora, como vai fazer essa distinção? Como que vai conseguir separar? Porque o dinheiro não tem carinho. Então, como que você vai conseguir separar o que foi público ou que foi privado? Você vende um imóvel de uma fundação. E isso é aplicado na sua atividade finalística. Lá na sua... Vai ser toda aplicada na faculdade de medicina para pagamento dos professores que prestam concurso público para entrar. E aí? É público ou privado? Então, por isso que eu entendo que atos de velamento, alteração de estatuto social, nomeação de diretoria, nomeação de membros para o Conselho Curador, Conselho Fiscal, venda de imóveis, isso é RP. Prestação de Contas. A partir do momento que recebeu verba pública, tem que ser para o Tribunal de Contas que ele tem a sua função constitucional de só fazer isso. Bom, você que está acompanhando o nosso programa, você percebeu, ficou muito clara a opinião da curadora de fundações. E você percebeu também que em determinado momento, ao utilizar dinheiro público, acabam, duas instituições, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, acabam fazendo a fiscaliação. Um, por causa da destinação do dinheiro público e outro, para normalmente, da sua governança, enfim, de tentar cumprir os pré-requisitos que uma fundação deve cumprir. Mariana, quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Não, só que é bem interessante esse debate, acho que é importante, até porque não é um debate que é atinente somente às fundações, né? O papel do Tribunal de Contas, ele vem, acho que, sendo construído aí nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, vem tendo seu papel cada vez, sei lá, aumentado, e acho que é importante sempre a gente discutir quais são os limites, quem fiscaliza o quê, para que não fique um recurso público sem ter o devido olhar e para que a gente mantenha também a liberdade de funcionamento, etc., das organizações que são privadas. Você disse algo importante, eu vou para um breve intervalo, mas antes é interessante a gente fazer um pequeno comentário. Quais são os limites da atuação do Tribunal de Contas em relação às fundações de apoio? Ficou claro que as que usam dinheiro público devem ser fiscalizadas, na opinião da nossa curadora de fundações. Bom, na coluna Desafios do Terceiro Setor, hoje nós contamos com a participação da Bruna Canesiro, comunicadora social e responsável pela Central de Detais do Observatório do Terceiro Setor. Hoje ela vai falar de como a Central de Detais busca facilitar o acesso a oportunidades para as organizações da sociedade civil. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Desafios do Terceiro Setor Olá, ouvintes do Perspectiva. Meu nome é Bruna, sou comunicadora social pela UEL e aqui no Observatório do Terceiro Setor eu sou responsável principalmente pela Central de Detais, que é fruto de uma parceria incrível com a plataforma Prozas. E também, hoje temos como parceira o Instituto ACP e a plataforma de uma forma conjunta. E nosso maior objetivo com a Central de Detais é mesmo ser um lugar de referência onde as organizações sociais, os projetos sociais encontrem em um só lugar todas as oportunidades que eles têm de ampliar os seus impactos e de fortalecer toda essa parte do Terceiro Setor. Seja ela desenvolvimento institucional, financiamento para projetos específicos, diferentes recortes, diferentes estados e regiões do Brasil. Essa central é alimentada todos os dias, todos os dias tem novas oportunidades lá. Então, a gente convida e tem trabalhado para isso, para que as organizações cada vez mais encontrem no Observatório do Terceiro Setor, na sessão editais, todas as oportunidades a fim de fortalecimento das organizações. Eu, Bruna Canesi, já dei o seu recado a respeito dos editais. Você que é pequeno ou médio, organizações do Terceiro Setor, sempre dê uma conferida na nossa página e saiba quantos editais que chegaram e o que pode ser contemplado para a sua organização, para você conseguir continuar desenvolvendo os seus projetos. Bom, agora chegou o momento da nossa enquete. Os nossos seguidores do Instagram, a gente posta ali uma pergunta, eu contava para a Mariana antes de começar o programa, sobre a enquete. Lembrando que essa é uma enquete, não é uma pesquisa com metodologia científica, é só uma pergunta que a gente posta ali e depois repercute com as nossas duas convidadas, no caso do programa de hoje. A pergunta foi básica, você sabe o que é o Terceiro Setor? E o resultado na nossa página foi que 100% 100% sabe o que é o Terceiro Setor, 0%. No início do observatório, há um pouco mais de uma década atrás, a gente tinha essa dificuldade em relação à sociedade em geral. As pessoas falavam, olha, se a Flávia estivesse há 20 anos, 20 anos atrás, elas falavam, olha, eu sou curador de fundações, das fundações que atuam no Terceiro Setor. As pessoas falavam, o que é Terceiro Setor? Mas hoje, me parece que há uma unanimidade. Te surpreendeu esse resultado, Mariana? Achei ótimo. Acho que, talvez, também pelo público que responde à enquete, talvez faça sentido. Não sei se, se por aí afora todo mundo sabe, mas achei ótimo. Fiquei contente que, hoje em dia, é um termo já mais, então, espraiado por aí, conhecido. Flávia, quando você falava, eu sou curadora de fundações, de organizações que atuam no Terceiro Setor, Pelo menos, o pessoal já sabe o que é Terceiro Setor. Que bom, Bom, depois de responderem, tem pessoas que deixam, postam lá sua pergunta. Eu vou dirigir a pergunta a vocês duas. A Maria Clara, obrigado, Maria Clara, para a sua pergunta. Olha, essa é para você, Flávio, eu vou fazer, agora eu vou dirigir para você. Qual é a diferença entre ONG e fundação? Então, a ONG, ela acaba entrando naquele conceito mais também de associação, ela é uma organização não governamental e ela acaba entrando naquele conceito de uma pessoa jurídica que, enfim, cumpre uma criada para atingir algum fim e, no caso da fundação, ela é um patrimônio destinado ao fim, né? Então, na fundação já tem que ter o patrimônio dentro, na ONG já não, a ONG pode ter uma boa vontade, né? Para o atingimento de uma finalidade, captação de doações, já na fundação não, tem que ter um patrimônio sólido para atingir aquela finalidade vislumbrada pelo legislador, pelo instituidor, enfim. Ou seja, se eu e a Mariana quisermos abrir uma fundação, nós temos que ter um imóvel, no mínimo, para poder constituí-la, é isso? No mínimo, não só um imóvel, mas, assim, pode ser uma grande quantia de dinheiro, para ser empenhado para a fundação. Destinado ao fim que ela se propõe, né? Exatamente. Bom, Mariana, por que uma organização tem que pagar imposto quando recebe uma doação? A Luzia fala isso. Boa pergunta. Essa pergunta a gente vem fazendo há bastante tempo e, finalmente, a reforma tributária acolheu essa discussão e, em princípio, não vai mais haver esse recolhimento de tributo para doações, para organizações sem fins lucrativos, assim que houver a regulamentação da reforma? Porque nós fomos, não tenho o número exato, mas pouquíssimos países no mundo tributam a doação para um fim social, comum, público e isso é muito desestimulante para a cultura de doação e, ainda bem, a gente está avançando aí nessa seara. Essa é a reclamação que dirigentes do terceiro setor fazem, sobretudo de fundações. por exemplo, a legislação norte-americana facilita muito mais a doação do que aqui. A legislação lá contempla a doação, aqui não, mas punitiva, tem desconto e tal. E você traz uma notícia importante, lembra, uma notícia importante que já a reforma tributária vai contemplar. Isso vai ajudar muito as organizações do terceiro setor. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou fazer, que é do Mário. Vieram três perguntas para ser bem democrático aqui. Eu faço uma para você aqui. Eu invento uma para você, Mariana, mas aqui. Ele está perguntando dentro do terceiro setor, quais organizações são fiscalizadas para o MP? Eu acho que você respondeu isso já durante o longo do programa, mas seja bem breve para o Mário para a gente fechar essa nossa enquete do programa de hoje. São as fundações, somente as fundações. Então, aí tem a, voltando naquela palavra burocrático, se a pessoa quiser instituir uma fundação, ela já vai ter que saber que vai ter o MP na cola. É isso aí. Mariana, eu vou fazer uma pergunta aqui, não chegou, mas essa é a pergunta do Joel, tá bom? A respeito da remuneração dos dirigentes de fundações. Outra polêmica. não era permitido, um tempo depois se arrumou uma brecha, e agora como é que está essa situação, a remuneração dos dirigentes de fundações? Na verdade, essa discussão, ela é não só para as fundações, vale para as associações todas do terceiro setor, então, institutos, enfim, todo o universo do terceiro setor. havia uma proibição desde sempre e pontualmente algumas normas foram permitindo de forma excepcional a remuneração, que é outra coisa esdrúxula, assim como a coisa das doações, você não permitir que uma pessoa que esteja trabalhando profissionalmente numa organização receba uma contraprestação pelo seu trabalho, isso não pode ser confundido com distribuição de lucro, que aí sim não é permitido no terceiro setor, mas agora, apesar de na lei ainda, a legislação tributária ainda deixar como regra geral a proibição de remuneração, as exceções já abarcam, já permitem que todas as organizações consigam remunerar seus dirigentes, desde que sigam alguns protocolos, tem que aprovar essa remuneração, enfim, e você tem ainda algumas questões a serem aperfeiçoadas, são vários regimes tributários, regimes de remuneração que incidem sobre uma mesma organização, a depender da forma de contratação do dirigente ou das atividades que ela desenvolve, enfim, então ainda há uma confusão, uma certa insegurança jurídica para remunerar os profissionais que trabalham no terceiro setor, mas avançamos bastante também. E é importante isso, na fase de profissionalização do terceiro setor, você poder trazer profissionais do mercado para contribuir para que a organização cresça mais. Do mercado ou não, acho que qualquer pessoa que está lá dispondo do seu tempo, trabalhando realmente naquela organização, assim, são valores constitucionais, a dignidade da pessoa humana, você está trabalhando, você precisa receber para poder, enfim, viver e cada vez mais o terceiro setor tem um papel fundamental na economia, não só o mercado, mas o terceiro setor também tem um papel fundamental no PIB do país e precisa de pessoas trabalhando ali para que isso aconteça, para que essa atividade consiga ter a importância que tem. Bom, eu vou convidar você que já fez a sua pergunta hoje, que você não fez, todos os nossos programas nós temos essa enquete, para isso, basta você acessar o nosso site e depois daria a sua pergunta observatório3setor.org.br ou seguir nas redes sociais, sempre colocando observatório 3 setor, se lembrando que o 3 sempre é numeral. Eu falo, você falou em burocracia, seguiu Mariana, depois disse, ó, burocracia não é burocracia, o que eu quis dizer é que são regras importantes para se fazer a fiscalização e o acompanhamento das fundações no terceiro setor. Que problemas surgem no seu dia a dia? Nossa, Joel, que pergunta, assim, o que você quer ouvir? Porque, de toda sorte de problemas, nós temos lá. Um, teve um muito curioso, que eu precisei desenvolver, inclusive, um entendimento, foi uma fundação, que ela me apresentou livros, para aprovação, que ela queria levar a registro, desde 1967. Me apresentou mais de 50 anos de livro, livros contábeis, para o Ministério Público analisar e dar a sua aprovação para fins de registro. Então, assim, isso foi algo muito curioso, que isso me fez desenvolver, e eu falei, meu Deus, por que agora, 50 anos de livro? Então, eu desenvolvi uma, eu fiz um parecer, né, para me restringir aos últimos cinco anos, porque eu fui boazinha, porque eu poderia ter ficado nos três anos que a resolução 300 trouxe para a gente. Mas, eu utilizei todo o prazo prescricional do Código Civil, o prazo quinquenal do Código Tributário Nacional, a questão que a resolução trouxe de aprovação de contas por decurso do prazo, no caso de três anos, e eu fiz esse pensamento de todos os princípios dentro do adenamento jurídico, para chegar a essa conclusão que eu só analisaria os cinco anos de livro apontado do último apresentado, que foi 2023, já que em 2024 a gente está no exercício vigente, então eu analisaria de 2023 até 2018. E os outros, a fundação, eu não iria analisá-los, mas a fundação teria a obrigação de mantê-los sob seus cuidados, caso alguma providência viesse a exigir a apresentação daqueles livros. Então, isso foi um dos problemas que apareceu lá para mim, muito curioso até. o próximo, a próxima apresentação da documentação dessa fundação será daqui a 50 anos, né? Então, alguém... Você não vai estar mais lá nós não estaríamos... Para quem que a gente manda? Ministério Público. Muito bem. Mariana, deu para você pensar esses problemas que envolvem as fundações do terceiro setor? Eu estava aqui pensando, a gente, na OAB, a gente está justamente cada vez construindo mais uma ideia de um direito do terceiro setor, então são vários aspectos que incidem sobre as organizações desde o direito civil, trabalhista, contratual, direito público e que incidem sobre a vida e os projetos dessas organizações. Então, a gente tem toda a sorte ali também de temas que a gente discute mais específicos. Assim, das fundações a gente tem debates que são relevantes e que também tiveram alterações normativas nos últimos anos que são os endowments, esses fundos patrimoniais de organizações grandes, a gente tem as discussões sobre certificações também, como é que se relaciona com o poder público, quais são os requisitos, então o SEBAS, as organizações beneficentes de assistência social, são discussões também que envolvem as associações, mas é uma miria de infinita de assuntos, mas a gente tem essa questão que a gente estava aqui trazendo de o que que cabe ao controle de quem nessa governança toda e da fiscalização, acho que isso é algo importante. A própria discussão sobre governança das organizações, então, no caso de fundações é muito interessante porque o Ministério Público participa da própria elaboração do estatuto, desse início, dessa conformação institucional, então, as discussões mais novas sobre governança de terceiro setor também tem a participação do Ministério Público, é super interessante, enfim, dá para fazer 300 programas. Você sabe que ouvindo vocês falarem, eu vi, eu, 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 um desses eventos que acontecem no terceiro setor, como as mulheres são subrepresentadas na direção de fundações, tem muito, muito pouca mulher lá, e eu, quando a gente pensou nesse programa, a gente pensou na questão de gênero, eu vou trazer a voz de duas mulheres, porque no terceiro setor a prevalência ainda é masculina, é interessante isso, né, e na maioria, profissionais, e até as mulheres, elas são muito mais atuantes no terceiro setor, que é uma, parece uma contradição, mas na direção só tem homens. Estamos caminhando para o final do programa, e eu queria as conclusões finais das nossas duas convidadas. Podemos começar com você, Flávia, que mais importante, como curadora de fundações, você gostaria de deixar de entrar no final do nosso programa? Ah, então, eu queria saudar com grande alegria essa, a, a, a publicação da Resolução 300, que ela vem como um protocolo de atuação, não só do Ministério Público, como também das fundações, na atividade de velamento, isso ajudou muito a dar um norte a todos nós, porque, como eu falei, né, Joel, nessa questão, por exemplo, dos livros, a gente acaba tendo uma função muito criativa, e na nossa criatividade, ela não pode chocar com a legalidade, então, a resolução vem como um normativo para, para orientar, e não só a atividade do MP, como também das fundações, e agradecer, mais uma vez, o convite a você, e uma satisfação compartilhar o espaço aqui de debate com a Mariana. O prazer foi nosso. Nessa sua atividade diária como curadora de fundações, qual é o seu maior medo? Medo? Olha, medo é uma palavra, assim, que hoje eu só tenho de altura depois que eu fiquei mais velha. Então, assim, eu não costumo ter medo, não, eu acredito, assim, que seja desafio. Eu acho que o grande desafio é como prestar um serviço eficiente, né, um serviço público eficiente para organizar, para fundações que estão tão bem estruturadas dentro do privado, do corporativismo, do mercado corporativo. Então, esse, acho que esse é o nosso maior desafio aqui da parte da curadoria de fundações. Flávia, envelhecer o medo de todo mundo, viu? Não se preocupa com isso que todo, homens e mulheres. Mariana, um destaque final seu, fique à vontade para fazer um... Bom, eu acho que, primeiro, eu queria agradecer muito esse espaço de conversa aqui, parabenizar você por isso, terceiro setor nas rádios, né, nesse portal super legal que vocês têm, é algo, acho que, bastante novo, o programa já tem alguns anos, mas cada vez aumenta esse espaço o interesse das pessoas, né, pelas atividades sociais, então, isso é muito legal. E o que eu destaco é justamente esse encontro aqui, então, acho que fazer o terceiro setor e construir projetos sociais, políticas públicas, é esse diálogo, é estar junto, vários profissionais diferentes, então, eu aqui, como assessora jurídica de organizações, a doutora Flávia, nesse apoio às fundações fundamental, a gente também tem contadores, os profissionais, todo mundo junto consegue dialogando, tentando construir essa criatividade que ela mencionou é fundamental, porque a gente ainda não tem todas as respostas, a legislação não dá conta de toda a realidade diversa do terceiro setor, então, acho que promover esses diálogos é o que eu destaco aqui e agradeço. Essa é a nossa principal provocação do observatório, trazer personagens que fazem a diferença no terceiro setor. Lembrando a você, que colabora com seus textos no observatório, que nós já estamos fazendo o nosso planejamento para 2025, e o Observatório e o Perspectiva vai mudar de nome, e vamos trazer o Observatório em movimento todos os textos lá que fazem a diferença, que são muito lidos na nossa sessão, do Observatório em movimento, serão transformados em pauta, e a gente vai conversar com as pessoas sobre eles. O Perspectiva está terminando, mas voltaremos na semana que vem. Eu agradeço as participações da Mariana Cuxin, que é advogada, sócia da consultoria Cuxin e Vilela Advogadas. Ela é mestre pelo Instituto de Sociologia Jeruídica de Onachan, na Espanha, e atualmente é membro da Comissão Especial de Direitos Humanos, de Direitos Humanos, não, desculpe, do Terceiro Setor da UAB São Paulo. E aí também escreve para o Observatório, como eu já disse várias vezes aqui no nosso programa. O Perspectiva também é importante destacar, é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Ah, não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, Observatório do Terceiro Setor no Instagram e no Facebook, o site do Observatório, observatório trecetor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. na próxima quinta-feira, às 16 horas. Acompanhe o nosso programa Brasil ODS, falando sobre envelhecimento precoce, fraco. Acompanhe o nosso programa Errado Brasil Otoal, 98.8. E nós vamos ficar por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Legenda Adriana Zanotto